E esse outro caso agora, quatro lagartos da espécie tiú, teiu na verdade, foram recolhidos no Vale do Aço. Os animais foram encontrados na casa de um homem que foi multado em mais de 60 mil reais. O Miguel Braço tem outros detalhes sobre esse caso. Miguel, que coisa, hein? Verdade, Tomás. Em várias cidades de Minas Gerais acontece a Operação Força Total. E em Coronel Fabriciano não é diferente. Uma equipe da Polícia Militar de meio ambiente estava perto do rio Piracicaba quando percebeu que um homem caminhava pelo local. E isso levantou a suspeição, ou seja, a polícia ficou desconfiada da atitude do homem. Então o homem foi abordado. Ele disse para a polícia que próximo ao local tinha um criadouro de galinhas. Mas, para surpresa dos PMs, foram encontradas gaiolas com quatro teiús. No local também, a Polícia Militar de Meio Ambiente encontrou algumas armadilhas. Portanto, os répteis foram recolhidos pelos PMs de meio ambiente, foram avaliados por um técnico, por um especialista e soltos em uma área de vegetação no Vale do Aço. O homem foi encaminhado para a delegacia, vai responder por crime ambiental e ele foi autuado, Roberto, em 66 mil reais. Ele assinou um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, comprometendo-se a comparecer em uma audiência perante o Juizado Especial Criminal, viu? Eu volto com você, Roberto. Eu volto com você, Roberto.